E aí velho, põe mais uma carinha pra nós cheirar e chegado Estica uma bem servida aí, vai, tá me comendo Calma aí, calma aí, calma aí Não tô me sentindo bem, mano Tá pegando, sei lá, mano Tá dando overdose, cara? Ô, chama o socorro, resgate aí Tá morrendo, mano, tá morrendo Você entrou em apuros, meu rapaz Perdeu seu tempo entregando-se as coisas vãs Drogas, bebidas e outras coisas banais Deixou-se levar pela prostituta que ao mundo seduz Seu coração está prestes a explodir A foice já está erguida Com um só golpe, a morte ceifará a sua vida Você nunca quis ouvir a verdade Sempre dispensou a correção Mas agora você tem que se decidir Ou caminha pelo caminho que é vida e luz Chamada Jesus Ou será réu digno de castigo Um hóspede eterno da casa da dor Ouça a palavra do Senhor Arrependa-se Ou morra Eu quero a sua alma e quero agora Quero vê-la a dele Estou no mundo atuando Mas você não vê e também não vê Seu sangue escorrendo no chão Pra mim vai ser um grande prazer De várias maneiras Eu posso diluir Mas seja qual for ela A intenção é te consumir Fazer sua alma cativa Seu espírito não ter paz Direto do inferno Quem lhe fala é Satanás Não, não tem ouvidos a essa voz e muda Não acredite no que diz E essa mente puniçou já Ela tenta iludir Tentar pessoa típica Tocar o dinheiro, mulheres Drogas pesadas Pobre pedra, baque Fumo forte, maconha, craque Atacando a moral, querer Tem bom no sistema bestial Muito se deixou levar Mas a tentação deve ser combatida Não adote esse estilo Maldito de vida Quando se mostra na TV Ela diz Traz e beba-se Drogue até morrer Saiba que o demônio Tem prazer em ver você sofrer Não desperdiço a chance Vamos lá Pense grande Peça o que quiser E eu vou ligar Mas antes vamos fazer um acordo Que não pode se quebrar Te darei dinheiro Muito dinheiro Farei de você o primeiro Eu transformarei Em um verdadeiro rei Nada vai lhe faltar Vamos lá e pegar o largar Basta em mim Você confiar Me entregue a sua alma E comece a reinar Comece a reinar Não, não, irmão Não venda sua alma Não caia nessa terra de aranha Não possa essa voz estranha Não venda sua alma Não faça bagaia Não quero um prazer E o tempo que não nos satisfaz Que não traz paz Regente ou perda Suja de satanás Jesus Cristo Ensina uma santa doutrina Capaz de te guardar Deste mundo Maldito de ira Se quer paz De verdade Se arrebenta Deixe de lado Seu modo de viver errado Você é para sempre escravo Dos prazeres do diabo Contramamos ao arrependimento Para que nos fiquem no final Você não seja jogado Em um lugar de tormento Receba o amor de Cristo Sangue limpo Sangue bom Mas seja rápido, irmão Agilize-se Quando é chegada Hora do Apocalipse Apocalipse 16 A Bíblia diz Assim está escrito Quem não crê Está condenado Vou te avisar Não diga que não foi avisado Quando perante o juízo Seu nome for chamado E tiver que dar conta Dos seus atos Da sua vida Tanto faz Se foi honesto Ou omicida Pois a todos é data A chance de se redimir Cabe a você decidir Cabe a você optar Aonde vai passar A sua eternidade O perdão é dado Pra quem quer ser perdoado O tribunal do Senhor Tem misericórdia Daquele Que se arrebende Mas condena o fogo Todos que se declaram Renegados Não, não faça bom Com o caso Descerão A moção Quem não crê Já está junta Não, não faça bom Com o caso Descerão A moção Quem não crê Está condenado Uma, duas, três Vezes eu digo a vocês Ou então Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Que no tribunal dos céus Não ficam sem castigos Réus Milhares matando Milhares morrendo Lá do céu O supremo O juiz está vendo Milhares pecando Milhares causando sofrimento Lá no inferno O carrasco Aguarda sedento São mãos Escarnecem Não acreditam Diariamente A Jesus Crucificam Com seus atos libertinos Que parecem não ter fim Pecadores Continuem assim E logo A mansão dos mortos Vocês descerão E a verdade Então todos verão Acredite Caso o caso Seja encerrado Não haverá apelação Não, não faça pouco Caso Preterão Amor, tanto morro Quem não crê Não, não faça pouco Caso Preterão Amor, tanto morro Quem não crê Está condenado O mundo pega O mundo rouba O mundo mente E assim sempre foi De semente a semente Assim caminha a humanidade E consequentemente Acreditando em fábulas Recusando a correção Dando crédito ao demônio E a sua enganação Mas o martelo Logo será batido E julgamento encerrado Ajoelhe-se E ouçam a sua sentença E ouçam o castigo Que lhe será aplicado O furor do Senhor Será derramado Só existe um verdadeiro advogado Jesus Cristo Assim ele é chamado Acredite nele E o processo será anulado Mas se desacreditar Acreditar que Deus tem a misericórdia de ti Mas já está condenado Mas já está condenado Não, não faça pouco caso Não, não, não Quem não crê Não, não, não Não, não, não Apoca do que você tem a ser Seis Não, não faça pouco Não, não faça nem Não, não, não faça nem Brigado Lula Que não, não, não Já está Não, não faça lugar DJ Betico Charles MNC Album Arrependa-se Arrependa-se Album Arrependa-se Album Arrependa-se Album Arrependa-se Acha a vida, a vida está em sua mão Em sua mão Está o poder da decisão Acha a vida, a vida está em sua mão Em sua mão Está o poder da decisão Acha a vida, a vida está em sua mão Em sua mão Está o poder da decisão Acha a vida, a vida está em sua mão Em sua mão Em sua mão Viver eternamente Ou morrer eternamente Escolha o que quer Escolha sabiamente A chave da vida A chave da morte É você quem faz sua sorte A primeira chave Abre a porta certa A primeira chave É a opção correta Atrás dela existe um caminho Do qual ninguém quer andar Caminho esse que do que é errado Pode te afastar Atrás dessa porta Desse caminho Estará protegido Contra as ciladas Preparadas Para te matar O pó, a pedra É mas não conseguirão te afetar Escolha a chave certa E fique livre do inferno Escolha a chave errada E vai queimar no fogo eterno A chave da vida Está em sua mão Em sua mão Está o poder da decisão É, é, é A chave da vida Está em sua mão Em sua mão Está o poder da decisão A chave da vida Está em sua mão Em sua mão Está o poder da decisão Venha para o mundo do jogo, venha para o mundo do vício Esse caminho termina num infindável precipício Onde você vai cada vez mais se afundar As prostitutas e o dinheiro não vão poder te ajudar Em cada esquina uma ave de rabino espreitará sua cabeça Esperando que sua carne apodreça para devorar Continue, siga em frente, você fez sua escolha Continue, siga em frente, oito pare e morra Morrer você vai, quem vai ajudá-lo Nem mesmo seus pais poderão livrá-lo O preço da escolha é ser apago O predador está no seu encalço Optou pela alternativa ilusória Que não passa de uma farsa A sua chave lhe abriu a porta da desgraça Agora o que fazer? Agora pra onde correr? Felizmente você fez mau uso do seu poder Não há como retroceder A chave da vida está em sua mão Em sua mão está o poder da decisão A chave da vida está em sua mão Em sua mão está o poder da decisão A chave da vida está em sua mão Em sua mão está o poder da decisão A chave da vida está em sua mão Em sua mão Em sua mão Evangelho de João capítulo 10 versículo 9 Se duvida comprove que o Senhor nos dá uma lição Ensinando e nos dizendo que ele é a porta da salvação A chave da vida está em sua mão Não há fuga, não existe escape Pegue a chave certa antes que seja tarde A chave da vida está em sua mão Em sua mão está o poder da decisão A chave da vida está em sua mão Em sua mão está o poder da decisão A chave da vida está em sua mão Em sua mão Em sua mão Apocalipse 16 Apocalipse 16 Em sua mão está o poder da decisão A chave da vida da decisão A chave da vida está em sua mão Em sua mão Está o poder da decisão Não há fuga, não existe escape A chave da vida está em sua mão O meu ataque está o poder da decisão Em sua mão O salve da vida está em sua mão A chave da vida está em sua mão O que é isso? Sem que a cultura, outro divertimento Tudo isso dura apenas um momento Eu lhe pergunto, afinal, onde está todo o divertimento? Centenas agredidos, centenas roubados Centenas de acidentes, de feridos, milhares de casos Quantas vidas destruídas, arrasadas Quantas pessoas pelo vírus da AIDS foram contaminadas 35 mortos em acidentes 18 suicídios, 82 homicídios 54 só na capital O êxtase fica passada Do nosso carnaval Chegou o carnaval Não vejo nada, nada Vejo de legal Chegou o carnaval Maldita festa Pra pra Babilônia e Cantuão Chegou o carnaval Não vejo nada, nada Vejo de legal Chegou o carnaval Maldita festa Pra pra Babilônia e Cantuão Meninas, meninas Simplesmente meninas Comércio de prostituição A infância brasileira Exploração Magnata se enriquece O povo se diverte e se mata Ao som da batucada Se afogando nas drogas e toda essa sujeira Será que eu posso chamar isso de cultura brasileira? Cultura nada disso, não A cultura nisso Sua vida vale mais do que todo esse lixo Não tenho nada contra o samba Pois o rap também é cultura de rua Só condeno toda a baixaria que acontece nesses dias Eu sou cristão e essa é minha ideologia Quatro dias de ilusão Depois tudo acaba Volta a miséria de sempre E toda essa gente O restante do ano vive muito mal Afogando suas mágoas na miséria Do carnaval Do carnaval Revolta na balde Não vejo nada, nada Vejo de legal Revolta na balde Maldita festa Pra pra Babilônia e Cantuão Revolta na balde Não vejo nada, nada Vejo de legal Que bom carnaval Que bom carnaval Maldita festa Pra pra Babilônia e Cantuão A ilha de Deus Caerá sobre os que amam A imoralidade Lasívia, prostituição Adulterio, avareza E toda má inclinação Pode ser que você esteja nessa para esquecer Uma dor do passado Ou um vazio preencher Mas aí Se liga na parada Sabe melhor que eu Que isso não adianta nada O governo se preocupa mais com lula e com dinheiro Do que com a saúde do cidadão brasileiro Mas você não é obrigado a tomar parte nisso A refenda Se põe o fim em tudo isso É, pois realmente Não há o que comemorar Enquanto morre tanta gente Mas simplesmente O povo hoje vive muito mal Afogando as suas mágoas na miséria Do carnaval Do carnaval Do carnaval Não vejo nada, nada, vejo de legal Não vejo nada, nada, vejo de legal Não É, pois realmente Quando se Gol Não desperdice sua vida nessa ilusão Sua vida vale mais que uma ilusão, ela é diversão Ninguém nasceu para ser triste, acredite A alegria existe, mas em pecar não consiste Hoje em Deus morreu na cruz, pra pagar nossos pecados Pra que tudo que nele crê, seja salvo e perdoado Olhe pra cruz, é o convite que eu lhe faço Conheça Jesus, sinta de perto o seu abraço Sei que o que estou falando não é absurdo Experimentei quase de tudo o que existe nesse mundo Só em Cristo está a verdadeira paz E não na ilusão banal em que consiste o carnaval Não vejo nada, nada vejo de legal Maldita festa, bambora Babilônia e Catuau Não vejo nada, nada vejo de legal Maldita festa, bambora Babilônia e Catuau A puta luxúria A puta luxúria E a vaidade Chegou o carnaval Chegou o carnaval Maldita festa, bambora Babilônia e Catuau Hoje, parei pra refletir Aí então eu pude enxergar o quanto Deus foi bom comigo E ainda continua sendo Tem muita gente morrendo bem ao meu lado Mas graças a Deus sei que estou a salvo Obrigado Senhor, porque a sua verdade um dia me foi revelada E foi graças a ela que minha vida foi poupada Quantos se foram Também já poderia ter ido É, mas lhe dei ouvidos E hoje estou aqui Aê carlinhos, valeu mesmo Poderia ter sido o amaz Mas hoje me conto como o amemos Mesmo vivendo no inferno Mal e cruel No meio dos tiros e das drogas Agora acredito que existe um céu E o meu desejo É que meus manos também possam enxergar isso E converter esses corações a Cristo Paz A todos os manos Nas favelas Presídios E todas as quebradas Eu desejo a paz Esteja em paz Fique em paz Uma boca em cada esquina Bêbados no bar Garotas por um papel Se deitou para transar Pá, 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 pá Os tiros a toda hora Trinta e oito Calibre doze Sete, meia, cinco PT Não é preciso muito Para apertar em você Na área que eu moro A parada é assim Mas graças a Deus Eu me mantenho longe Essa é minha petição a Cristo Meus manos mudando Meus manos mudando Seus corações Convertidos Essa é minha oração Senhor, faça-os Ganhar Seus corações Convertidos Mas não há droga Mas não há o álcool Nem há o sexo Nem há uma bar de outras Coisas sem nexo Como diz daí de DJ1 Presta atenção Se é meu irmão Não viva na ilusão De querer ser o que não é bom Matador, traficante ou ladrão Leve a sério A ideia que eu troco com você Não dê mancada Não deixe falha Não dê entrada Pra morrer Mas você quer o hip hop E você quer o poder Escraveja agora O escravizago Vai ser Vacio Pó Sem dó Trafique a pedra Negro Todos não dizem Que você nasceu Pra isso mesmo Esteja sempre protegido Esteja sempre bem armado Certifique que o tambor Está sempre carregado Quem der cambão Não vacila Não erra Mira Atira Que todos vejam Que com você Não tem boi pra atrair E se moleques Escravizam Garotas Roubem garros Contra os produtos mais caros Proteja seu reino Proteja sua esquina Depois morra em chacina Juntamente com seu pai Sua mãe Sua mina Sua morte se aproxima O demônio está pedindo Sua alma Pra moer e torturar Mas eu peço a Jesus Que continue a te guardar A te guardar É É isso aí irmão Fique esperto Fique longe do álcool Da pedra E da cocaína Essa é Minha petição a Cristo Meus manos mudados Seus corações convertidos Essa é Minha oração a Deus Senhor Faça-os andar No caminho Essa é Minha petição a Cristo Meus manos mudados Seus corações convertidos Essa é Minha oração a Deus Senhor Faça-os andar No calor Caixão lacrado Rosto deformado Uns tira queima a roupa Que foi disparado Um pai chora pelo filho Que não vai voltar Olha pela última vez Antes da tampa fechar Mais um irmão Sem perdão Morto nessa guerra Soldado ouça bem Cê não tem a vida eterna Leva uns tiro no peito Desce sete palmas da terra Do que vale a guerra Do que vale a guerra Moleque gritado Olho fechado No crime desde a infância Periferia pobre Brasil é ignorância É triste ver meu povo Se autodestruir É triste ver os mano por aí Não vou progredir Mas a vida continua Com a sua fraca estrutura Enquanto desce um caixão E outra sepulcro Mais um irmão Que loucura Essa é Minha petição a Cristo Meus manos mudados Seus corações convertidos Essa é Minha oração a Deus Senhor Faça-os andar No caminho Essa é Minha petição a Cristo Meus manos mudados Seus corações convertidos Essa é Minha oração a Deus Senhor Faça-os andar No caminho Ah, se andasse na luz Ah, se ouvisse Jesus Não haveria destino terríveis Como o de alguns Mas não querem parar Nem ficar na moral Desprezo a correção Escolhendo o que é mal Pras crianças é fatal Influência mortal Rodeados pelo ódio Como crescem já é óbvio Novos empresários Da empresa da pedra e do pó Jovens traficantes Que te matam sem medo Sem dó Rei brau As vezes me pergunto também O que eles querem Mais um pretinho na febem Se percebessem como prejudicam a si mesmos Talvez começassem a reparar Seus próprios erros Sem álcool, pedra, erva ou pó Pode crer Seria muito melhor Mude seu caminho Altere sua história Converta seu coração Ou morrerá Sem glória Meu irmão Ó Senhor Essa é a minha petição a Cristo Meus manos mudados Seus corações convertidos Essa é Minha oração a Deus Senhor faça-os andar no caminho seu Essa é a minha petição a Cristo Essa é a minha petição a Cristo Meus manos mudados Seus corações convertidos Essa é Minha oração a Deus Senhor faça-os andar no caminho seu Essa é a minha petição a Cristo Apocalipse 16 Racionais Cantamos pela fala Essa é a minha petição a Cristo A Bíblia diz Em Mateus Capítulo 8 Versículo 12 Que os incrédulos serão lançados nas trevas Onde haverá choro e rejeição de dez Amém? Amém! Mais a frente Jesus nos diz No capítulo 13 Versículo 41 Também do livro de Mateus Que enviará anjos Que recolherão os pecadores Que praticaram iniquidades Versículo 42 Eles serão lançados na fornalha acesa Ali é verá choro e ranger de dentes Mas os justos Esplandecerão como o sol No reino do Pai Quem tem ouvidos ouça Não se faça de inocente Pois você já não mais o é Perdeu sua inocência Quando pela primeira vez pecou Agora está sujeito ao céu Ou ao inferno Você pode arder na chama de Lucifer Ou desfrutar o paraíso com o Senhor Jeová O inferno O lugar que eu não gostaria de estar Onde quem foi para lá Até os ossos irá queimar Não haverá anestésico pra aliviar a dor O que preencherão seus olhos Serão somente sinal de horror Você vai gritar por quê? Você vai correr pra onde? Grite o mais que quiser Pra você fez por merecer Agora aí está Aonde há? Aonde há? Aonde há? Chore, rangeu de 10 Apeira, chore, rangeu de 10 Chore, rangeu de 10 Apeira, chore, rangeu de 10 Não querem escutar, continuam a zombar Não querem, que eles tão pedindo pra morrer Transcritem a lei, mas querem o perdão de Cristo Esses serão lançados no eterno abismo Eu te digo, pois é pro seu próprio bem E que assim, seja assim, seja amém Amam o mundo, amam a desgraça A raça humana está mesmo condenada Para os pecadores está pronto uma futura morada Onde lá eles se sentirão em casa Para os que mataram haverá punição Para os que maltrataram haverá tortura O inferno está bem além da sua sepultura O demônio está na sua captura Os anticristos não escaparão da era futura Não seguirão as leis de Êxodo Pagarão o preço Sentirão o peso das suas más inclinações Sentirão o peso da mão do rei das nações Cenebroso será esse lugar Onde o fogo nunca se apagará Infelizmente para outros crentes Haverá choro e ranger de dentes Choro e ranger de dentes Haverá choro e ranger de dentes Faço do evangelho coisa séria e não piada A casa da dor não será nada engraçada O morador da casa da dor Ser eternamente o maldito sofredor O redentor lhe mostra o que é preciso Pra que você seja herdeiro Do paraíso enganador Lhe dá o necessário Pra que você seja transformado em um verdadeiro otário Ouça mano, ouça o que eu te digo Arrependa, se não será Réu de juiz ou então Prossiga e vai em frente E seja lançado onde há choro e ranger de dentes Choro e ranger de dentes Haverá choro e ranger de dentes Choro e ranger de dentes Haverá choro e ranger de dentes Apocalipse 16 Diz a você Se não regenerar Irá tem mais Irá tem mais Prossiga e ranger de dentes Arrependa-se Arrependa-se Arrepender do quê? Arrepender por quê? Espere apenas alguns segundos e Lu vai dizer Pra não arder, pra não morrer, pra não queimar Esses são bons motivos pra se regenerar Largar o crime, largar a droga, largar o álcool Ser um cara livre não apenas mais um escravo do pecado Deixe de lado, use o seu modo de viver errado Quem não crê nessas palavras já está condenado Chapa, eu digo, a verdade estou convicando Arrependa-se, pare agora, larga esse maldito vício É prejuízo, você sabe que é muito mal Que esse veneno é coisa letal Tempo para pensar, você tem para pensar Espere e não vá embora, temos ideia pra trocar O dia do juízo logo vai chegar É melhor, você se prepara O tempo passa, passa e não vai parar Busca o perdão enquanto se pode achar Arrependa-se, arrependa-se O tempo passa, passa e não vai parar Busca o perdão enquanto se pode achar Arrependa-se O mundo não sabe o que é a paz O mundo não sabe o que é o amor Se recusa a prenderem da zomba do santo nome do senhor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É sua própria zombaria que lhe põe a corda no pescoço Os que comerão sua carne ainda roerão o osso Caso você ignore dos mandamentos, faça pouco Se assim está escrito, que seja obedecido Não minta, não mate, não pute, não roube, não adultere Mas é exatamente tudo isso que o sistema prefere O governo nos engana, rouba toda hora A polícia mata e a cada minuto que passa ainda é mais se deflora A personalidade e o caráter de muitos cidadãos Foi trocada por um número que carregam Na testa ou na mão, a marca da besta e a sua devastação Batedores de carteira, impostores da fé Disputam só a cabeça, mas eu bem sei como é que é Como estava predito, a profecia vai se cumprindo Aleluia, graças a Deus A Babilônia está caindo O perdão de um e o castigo do outro se aproxima Jesus está voltando, se arrependa Livre-se da ira, o dia a dor, o juízo se aproxima Tudo quanto foi feito ocultamente será revelado Todo pecado oculto será gritado de cima dos telhados Agora é tempo de se arrepender O tempo passa, passa e não vai parar Busca o perdão enquanto se pode achar O povo caminha numa estrada que a cara passada dada os leva Mas para o meio do nada A sociedade falida, sempre prejudicada Prossegue, assim, com só vida macabra A Babilônia decadente, sempre descendo, sempre caindo A desgraça assolando e o nosso povo aplaudindo Tem sangue inocente escorrendo pelo chão O diabo fica sorrindo diante de tanta degradação O pecado te destrói, o pecado te corrói Mas você não percebe que está ardendo na febre Que domina o século atual No qual o sexo promiscu a droga e tudo que é mal Foi convertido e transformado em coisa boa e natural Mas nada posso fazer se não quer perceber É você quem decide na sua vida se quer viver ou morrer Se você não for esperto vai cair no sono eterno Passar data para outra e arder no inferno É, apocalipse Arrependa, arrependa-se Arrependa, arrependa-se Pensa, repensa, reflita sobre a sentença Que pesa sobre a cabeça do homicida Tudo exatamente essa noite a sua alma foi perdida Se não fosse por Cristo sua vida estaria totalmente perdida Mas foi poupada de ser decepada pela espada Sua cabeça decapitada e arrola pode crer Seu sangue com certeza satanás irá beber Escute a verdade e decida-se Pelo bem, pelo mal, vamos lá Chega o juiz, o final Apocalipse 16, revela a todos vocês Sete taças da ira foram derramadas Nessa história somente quem se arrepende e se salva Temos que nos afastar desse mundo torpe Não jogue o jogo desse mundo podre As coisas que ele falou como se tem sobre Uma nova vida e um mundo bem melhor sem transgressão Agressão, prostituição No reino dos senhores essas coisas não existirão Deixa a luz em sua vida entrar Deixe Cristo a sua vida salvar Você tem uma nova chance de recomeçar A destruição moral tem que ser detida Analise só o nosso modo de vida Cidadão sem noções do que é ter paz Gente abatida que sofre demais Batalhas e guerras destroem a terra A fome é a favela, a droga inteira É chegado o fim de mais uma era Mas evite uma promessa sincera Pra que todo aquele que nele crê Perdoado possa ser Mas porém Preciso se arrepender Se arrepender Arrependa-se Irmão, 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 isso é pra você É chegado o tempo de se arrepender Se arrepender Irmão, irmão, isso é pra você É chegado o tempo de se arrepender Se arrepender Se arrepender Vem da si É chegado o tempo de se arrepender É chegado o tempo de se arrepender Um jovem como tantos outros eram meu irmão Boa família, bom lar, ensinamentos cristãos Crescendo, se fortalecendo Tudo indicava que no futuro ele seria um bom cidadão O tempo passando ele amigo de todos Logo completou seus 18 anos Sem dor de cabeça, sem treta até então É o tempo de prestar serviço militar Alistado nas forças armadas Conheceu diferentes camaradas Que triste pra ele, que triste pra gente A Dilson, meu mano lá dentro, ficou totalmente dependente Saindo de lá, começou a roubar Dentro de casa, foi aonde começou praticar Até seu emprego que estava garantido, foi perdido De lá pra cá, nossa vida nunca mais foi a mesma Mas sei que agora ele está em paz Tenho certeza, tenho certeza Agora mudou o trabalho, muita dor de cabeça A Dilson arrumando uma porção de treta Mas minha mãe, otimista E sempre com muita fé Orava pedindo ajuda pro filho que também ela quer Mas só Deus sabe como foi forte a dor que ela sentiu Quando viu do lado de dentro da cela o filho dela Preso por furto, estava detido Delito grave, havia cometido Detonado pelas drogas e também pela maldita Estadia na prisão, se arrependia Ele já chorava, quem sabe até talvez orasse Pedindo que de lá de dentro, Deus o tirasse Seu pensamento era um só, se recuperar Ele saiu de lá de dentro, no marcado horário Só que infelizmente agora, é um ex-presidiário Um ex-presidiário Decidido a mudar, decidido a melhorar Foi internado numa clínica pra se recuperar A ajuda que tanto precisava estava lá Há algum tempo se passou e ele ficou recuperado O evangelho de Jesus Cristo lhe havia sido pregado Com motivação, voltou a trabalhar Ficou novo e até pensava em se casar Mas por pouco tempo, durou nossa alegria Só lhe restavam apenas mais uns dias Mas a lei humana sempre falha Sua liberdade condicional foi revogada Alegaram que ainda faltavam seis anos Novamente enquadraram meu mano A Dilson tinha fé que logo sairia Formaria, sua família se reintegraria Era um sonho que não aconteceria Não aconteceria com o tempo Sua saúde se deteriorou Sequelas do passado mostravam que seu futuro Estava selado, libertado pra casa Voltava muito mal Em fase terminal Um destino selado, um episódio frequente Um jovem morrendo prematuramente Não teve como deter, não teve como conter A, I, D, S, O, H, I, V Pegou, esquece Você adoece, tudo terminado Infelizmente não haveria futuro devido ao seu passado Mas tinha fé que ao lado de Deus Logo estaria tendo a tão sonhada paz Quem quis ter um dia Quem quis ter um dia Na sala da minha casa Eu digo pra você Na sala da minha casa Minha mãe viu meu irmão morrer Algo nada agradável de se ver Antes de fechar pra sempre os olhos seus Disse a minha mãe que viu os anjos de Deus Vindo buscá-lo para a paz E o conforto que o mundo não lhe deu E faleceu Hoje passados alguns anos Sei que o meu mano Ao lado do pai está curado Graças ao evangelho de Cristo Que lhe foi pregado A poder no evangelho A proteção É saúde pra sua vida Vem então meu irmão Se proteja do vírus do cão Da peste do século Não seja cético Não erre primeiro pra depois Perde perdão Esteja em paz Aqui onde está Esteja em paz Esteja em paz Junto com o pai Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Ali onde está Esteja em paz Em paz, meu mano Hoje em dia já tô cegado, me lembro de um recente passado Quantas noites, várias baladas, foram muitas madrugadas Com quantas minas saí, a conta já perdi Muita cerveja, muito som Se eu quisesse farinha, tinha pedra fácil, arrumava Você dá pra apertar tudo isso na noitada Eu nunca cheirei, nunca pitilhei, pedra não usei Mas sei, mas sei dos efeitos que causam, pois já presenciei Meninos, meninas embriagadas, dançando a batida pesada Após a festa da noite, lança os corpos em qualquer motel De quebrada, achando não pegar nada Candidata a futura mãe solteira Candidato a possível portador do HIV Não pague pra ver, não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Ou acabar com você Não pague pra ver, não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver, não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver, não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver, não pague pra ver Os dois grupos que fiz parte ainda existem Eu sei, Rinaldinho, NG, comando de MC Show por toda São Paulo, interior e outros estados Conheci várias pessoas, eu fiz vários chegados Muros da estação de trem pulados Catracas por baixo, revista da polícia, lucros baixos, riscos altos Heavy, muita parada errada Amigos que até já foram para a vala Eu trombava aquele cara em vários lugares Tinha consideração, mas já não aperto mais sua mão Quando corre em algum movimento ele já não está Seu grupo de rap já não toca em mais nenhum lugar E se tocar junto a eles ele não vai estar Cedo demais se foi, cedo demais partiu Nas baladas da noite com craque se iludiu Ele levou, pô, 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 ele partiu Viajando na lembrança me lembrei De uma mina da antiga que eu catei A mina era legal, tinha as ideias certas e pá Comigo não deixou brecha Mas a notícia andou, soube que a mina desandou Malandro se liga, sentaram o dedo nela E nos camaradas lá da vila joaniza Esperando o pó que vinha da bocada Eles levaram, foi rajada Morreram na noitada Morreram na noitada É, é, é Não pague pra ver Deixa comigo, vamos lá então É isso aí Tô chegando, tô chegando, eu já tô chegado Malandreado, chegado, cê tá ligado Tensão, atenção, diga que não Tenha o pé no chão, isso é de coração Pra você que tá de trem A pé caramba, o busão O negro me nos fascina E essa é a nossa sina Um toque pra aquela menina A noite é boa pra gente curtir numa boa E mulher de responsa não engravida à toa E mano que é mano, sujeito não faz sujeira Do tipo fábrica, mãe solteira Escute o que eu falo, não vá de embalo Muitas vezes o barato sai muito caro Sua vida é preciosa demais para você beber A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver Sem problema nenhum, não é? A rapaziada tem que sair pra curtir Mas sem ser consumido pelas drogas E nem pela violência Se afastar de tudo que é ruim Entendeu, meu irmão? É isso aí Não motivamos, não Vamos, vamos, vamos Não pode parar Apocalipse 16 Tá aí de DJ 1 com vocês Mais uma vez Isso aí Apocalipse 16 Tá aí de DJ 1 com vocês Apocalipse 16 Mais uma vez Mais uma última Apocalipse 16 Mais uma vez Tá aí de DJ 1 com vocês Aí de DJ 1 com vocês Apocalipse 16 Agora é com vocês Esse é o som pra rapaziada, hein? Se liga Hip Hop na vez O som não pode parar Vou te fazer um convite Venha já participar da revolução desarmada É preciso mudar a nossa história Desenhar, traçar outra trajetória Que nos levará de encontro à vitória Eu tenho esperança de ver o dia da mudança chegar O povo tem que se indignar Renovação já E fim a opção O plenário da justiça e a bancada de ladrão Rony pulando Regida pelo cão A polícia machucando e maltratando meus irmãos Uma ação de efeito realmente é preciso Coloque em prática o evangelho de Cristo Irmãos e irmãs não podemos nos acomodar Jesus Cristo te dá Poder pra revolucionar Jesus te dá Poder pra revolucionar Jesus te dá Poder pra mudar Jesus te dá Poder pra revolucionar É tempo de mudar, de revolucionar, o momento pede isso, pode acreditar O caos e a desordem é total, muitos manos se divertem praticando o que é mal Mas não concorde com isso, você é mais que isso, não consuma esse lixo, faça um compromisso Veja, os manos que estão ao seu redor, dê exemplo e mostre a eles que é o mundo bem melhor Sem treta, sem drogas, sem armas, sem racismo, sem álcool, sem morte, sem aborto Já não ouço mais gritos de socorro, cê sou o tiroteiro aqui no morro O Criador Jesus Cristo nos deixou, a verdadeira fórmula pra revolucionar Alguns homens do passado entenderam o recado, pregaram o evangelho pro grito deixado Realmente o efeito pode ser comprovado, sociedades totalmente transformadas Reverendo Martin Luther King, acho que não preciso dizer mais nada Mas saiba que é preciso mudar Jesus Cristo te dá Jesus Cristo te dá Jesus Cristo te dá Poder pra revolucionar Seja você também um revolucionário, irmão preto ou branco, não seja otário Nunca me encomo mais um dos manipulados Rejeite a propaganda que te leva a consumir o imoral Não se sujeite a maldita lava de cerebral Cuide, valorize muito bem sua moral Promova o novo sistema social Não incinto o ódio, nem mesmo a violência Devo sim, eu só me digo o que é preciso O que está errado tem que ser corrigido Construa uma nova realidade Sempre se baseando na verdade Suas atitudes contam muito na sociedade Mude pra melhor, o mundo ao seu redor Vamos lá, nunca deixe de lutar Jesus Cristo te dá Poder pra revolucionar Jesus 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 te dá Poder pra revolucionar Eu tenho um sonho Que um dia Essa nação Vai se levantar E viver o verdadeiro De sua vida Nós temos essas eras Para ser self-evident Que todos os homens são criados Eu tenho um sonho Eu ainda sonho com um mundo bem melhor Onde não haja miséria nem tanta tristeza Onde os irmãos de melhor maneira se compreendam E de alguma forma um bom caminho aprendam Esse apelo é a você que está me ouvindo Que de repente pode estar se autodestruindo Larga as drogas As armas abandonem o alcoolismo Amo irmão Sua vida está se indo Você tem que aprender Que a felicidade não consiste apenas no prazer Pelo contrário Ele está acabando com você Peça a Deus iluminação Para poder compreender Chega Chega de tanto preconceito sem sentido Ouça a voz de Deus Dê nos ouvidos Pode crer que nessa Você não está só Não Venha conhecer e construir O mundo bem melhor Venha conhecer O mundo bem melhor Venha construir O mundo bem melhor Melhor pra se viver O mundo bem melhor Venha conhecer Venha construir O mundo bem melhor O mundo bem melhor O mundo bem melhor O mundo bem melhor Mulheres parem de abortar seus próprios filhos Eles não merecem morrer por causa de um falho compromisso Rapazes, assuma os filhos que vocês puseram no mundo Não se esqueça que os olhos de Deus te olham a cada segundo Filhinha, não se entregue a qualquer rapaz Pode ser que ele não queira nada com você E bem não lhe faz Ouça a voz de Deus Esse é o segredo Intimidade mais séria Só com aliança no dedo Procedendo assim Você evitará Muita dor em sua vida Pode acreditar Esposas Sejam Fieis aos seus maridos Maridos Sejam Fieis às suas esposas E aos seus filhos No altar Vocês assumiram diante de Deus O compromisso que não deve ser quebrado Busque a fidelidade A traição lhe deixará No mar pior Você dá certo E você construirá O mundo bem melhor O mundo bem melhor É Sim O mundo bem melhor Venha conhecer O mundo bem melhor Venha construir O mundo bem melhor A Volcadilse 16 Melhor pra se viver Venha conhecer Alternativa a ser Venha construir O mundo bem melhor O mundo bem melhor Pra mim e pra você O mundo inteiro caminha No sentido contrário Aos ensinos por Jesus Cristo No mundo deixado Muitos deles Gamão se escarnecem Falando de coisa que não conhecem Seus corações se endurecem Procure amar seu próximo Como a si mesmo Tratá-lo como você Gostaria de ser tratado Mesmo que seja Mal interpretado Aquele que foi justo Por muito será exaltado Já está na hora De assumirmos nossos erros E criarmos uma nova realidade Trabalhar com disciplina Seriedade Chega de roubo Mentira Violência e falsidade Siga o exemplo daquele Que morreu na cruz Por você Que tem uma vida cheia de paz Pra te oferecer Pode crer Que nessa Você não está só Venha conhecer E construir Um mundo bem melhor Venha conhecer O mundo bem melhor Menor pra sempre Venha conhecer Venha construir Um mundo bem melhor A minha pra você Paz Paz a todos Paz a banda Bunny Paz a banda Rari A banda Kadosh Paz aos meus irmãos do reto Paz Altaíde O DJ U Paz aos Racionais Paz a todos Que possam estar Ouvindo essa canção Todos aqueles Que podem estar Cercados por grades Sinta meu irmão Que você pode Construir um mundo Bem melhor Um mundo bem melhor Ao seu redor Espalha paz É Paz Eu vou dizer Paz Você diz Paz Eu vou dizer Paz E você diz Paz Eu vou dizer Paz E você diz É Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Apocalipse 16 Cê tá na corda, bamba, se liga, bamba Cê dá um passo pra frente, um, dois, três passagens, anda Tem ênfase à morte e você vai morrer Enfantize a vida e você vai viver Cê já sabe, use o tempo a seu favor Deixa que o lembre se limpe mais e o susto desce mais Pois, pois, a Babilônia não foi sabe se autodestruiu Em Nabucodonosor do seu trono de glória caiu Sobraram apenas ruínas e a mentalidade prostituída Que repercute até hoje em nossos dias Não seja uma déficit da Babilônia atual, não seja Veja bem, veja lá o que planeja Seu futuro pode ser bom, bom ou escuro e nulo Cinco beleza, seis do capítulo 20 de Esodú E só assim na sua vida você terá êxito Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Na verdade, na verdade, a realidade é um massacre O povo se diverte, deita e rola Jogando sua carne fora No vale das feras, o maldito carnaval Festa bestial na qual Os foliões se herbebedam e entorpecem Uma hebra multidão O diabo comemora a massifica da prostituição Mas a quarta-feira logo vai chegar E cinza são cinzas, é o que vai sobrar Fede como fede, fede muita podridão O cheiro da morte ainda está forte, aumentará, irmão A raça humana realmente é destrutiva Postura suja, imoral e negativa Opta por roubar, opta por matar Comparça das trevas, inimigos da paz Favorecendo assim o reinado de Satanás Faz os renegados ter os seus crânios esmagados Como foi o da serpente Escolha, vá pra trás ou vá pra frente Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Caia, caia com a Babilônia, brilhe, brilhe na luz de Jesus Caia, caia com a Babilônia, brilhe, brilhe na luz de Jesus Um grande sepulcro cheio de mortos vivos O nosso mundo realmente é isso e alguns otários Ainda confundem isso aqui com o paraíso O número 666, 666 é o número da besta que virá buscar vocês Serem favoráveis ao caos, cidadão imoral Adepto do sistema babilônico atual Mas a luz divina logo vai brilhar Separação entre o bem e o mal Então se fará renegados Do lado do povo de Deus, o lado do povo de Deus Para o outro Ovelha com ovelha, porco com porco Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Não se misture, prostituta, que é o mundo cedro Cai com a Babilônia, brilhe na luz de Jesus Caia, caia com a Babilônia, brilhe, brilhe na luz de Jesus Babilônia, não caia com a Babilônia Não caia com a Babilônia Não caia com a Babilônia Apocalipse 16 Matheus, 24º capítulo Talvez você até ache isso ridículo e incrédulo Sinto a você o segundo versículo O Senhor Jesus Cristo diz isso Que por aqui não ficará pedra sobre pedra Sinais da vida do verdadeiro Deus manifestarão Muitos dirão, muitos dirão Sou eu, sou eu, Cristo tentando iludir Guerras aparecerão Nação se levantará contra a nação Escassez de alimento A voz e crença e o poderoso nome Atrairá fome, muita fome Poderosos, iluminantes, terremotos Trarão muitos mortos Isso acontecerá em todos os continentes Desde o sol nascente até o sol poente Para os descrentes isso será O princípio das dores Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio das dores Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio das dores Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio Quando as tragédias estiverem em evidência Quando você começar a enxergar A desolação, espada fiada de separar Aqueles que não creram e rejeitaram o amor do Senhor Desde o fundamento do mundo não houve tribulação Como essa, olha o nosso sistema Veja a abundância de problemas Lembre-se dos tremores e toda assolação Que destrói o Japão Recorde-se de Los Angeles Você sabe, você viu A terra ruiu, a casa caiu Ruanda, vidas encerradas Negros mortos, amachadadas Etiópia, população raquítica fraca Alimentação negada Tratações, renego a cura Exerce a crueldade sobre aquelas criaturas Olha o norte e nordeste O Ceará, quanto tempo não chove aqui O clima seco impede a terra De progredir Irã, Iraque Estates, Vietnã Chechene, Bosnia Guerras, tragedias Quem tem ouvidos, ouça, não nos ignore Pra que no futuro, amanhã, você não chore Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio das dores Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio das dores Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio Após a tribulação desses dias O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes do céu serão abalados Esse é o sinal O rei virá com poder e muita glória Todos os povos da terra se lamentarão E os tocarão As trombetas dos juízes O final será o fim para os ímpios Aumentar os alheios Se assim está escrito É assim que eu creio Mas os escolhidos serão separados E levados ao paraíso Que pra isso foi reservado Caro amigo, você está alertado Seja por Deus ou apenas mais um renegado Nesse dia todo joelho se dobrará Nesse dia toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Arrepeta, seja enérice dos seus erros Ou a ira que virá Te consumirá Te consumirá Te consumirá Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio das dores Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio das dores Choro, lágrimas, súplicas, dores O princípio Yeah ABC16 Album Arrebenda-se Arrebenda-se Yeah Brigador Lu DJ Betico E Charles MC Arrebenda-se Yeah Arrebenda-se Sete toças da ira foram derramadas Nessa história somente quem se arrepende É que se salva É que se salva Yeah Yeah Ah ABC16 Ah 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 Ah